Ela manda mensagem, amor, eu já tô no caminho No meio ela desvia e vai pra outro contatinho E juro pela mãe que hoje dorme aqui em casa Mas quando abre história e ela tá na reboada S lá da Bino, ela tem quatro no gatilho e dois Zezema Só brota no rolê se alguém pagar pra ela E vagabundo quando vê E ela é golpe sim Ela é golpe sim O golpe mais lindo que eu já caí Ela é golpe sim Ela é golpe sim O golpe mais lindo que eu já caí Ela manda mensagem, amor, eu já tô no caminho No meio ela desvia e vai pra outro contatinho E juro pela mãe que hoje dorme aqui em casa Quando abre história e ela tá na reboada S lá da Bino, ela tem quatro no gatilho e dois Zezema Só brota no rolê se alguém pagar pra ela E vagabundo quando vê E ela é golpe sim Ela é golpe sim Um golpe mais lindo que eu já caí E ela é golpe sim Vai por mim Ela é golpe sim Um golpe mais lindo que eu já caí Que hit E ela é golpe sim Ela é golpe sim Um golpe mais lindo que eu já caí Esquece